Eu não vou ligar e nem ficar olhando suas fotos Foi você que quis assim, agora eu não volto, não volto Já que tomou uma atitude, agora eu vou tomar a minha Se quiser me encontrar e não reconhecer É porque dei a volta por cima Eu vou beijar, eu vou beber Eu vou pagar pra ver você sofrendo, baby Eu vou beijar, eu vou beber Eu vou pagar pra ver você sofrendo, baby Pode ligar que eu não vou te atender Eu não vou ligar e nem ficar olhando suas fotos Foi você que quis assim, agora eu não volto, não volto Já que tomou uma atitude, agora eu vou tomar a minha Se quiser me encontrar e não reconhecer É porque dei a volta por cima Eu vou beijar, eu vou beber Eu vou pagar pra ver você sofrendo, baby Eu vou beijar, eu vou beber Eu vou pagar pra ver você sofrendo, baby Pode ligar que eu não vou te atender De, 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 de... De, de, de... Legenda por Sônia Ruberti